A Fazenda Panorama da SLC Agrícola, localizada na Bahia, foi a recordista em produtividade na colheita do algodão na safra 2022-2023 com 386,2 arrobas por hectare. A maior entre todas as unidades da empresa. Esse resultado foi atingido em uma área total superior a 10.600 hectares. Além disso, em mais de 4.300 hectares dessa área, a produtividade foi superior a 400 arrobas por hectare. Essa conquista se deu pelo planejamento eficiente, o engajamento dos colaboradores e o alinhamento com as práticas sustentáveis da companhia. Nas próximas safras, queremos avançar ainda mais em qualidade, produtividade e sustentabilidade. Tentabilidade A Fazenda Panorama da SLC Agrícola, localizada na safra 2022-2023 com 386,2 arrobas por hectare. A Fazenda Panorama da SLC Agrícola, localizada na safra 2022-2023 com 386,2 arrobas por hectare.